E começa hoje a festa da paróquia São Francisco de Assis, no bairro Ságuaçu. A gente tem uma arte com a programação, até a produção vai colocar aqui, pra eu falar um pouquinho pra você dos detalhes. Ano passado eu estive por lá, não sei se vocês lembram, a gente mostrou um casamento de unir no ao vivo, foi muito legal. Então, a festa da paróquia São Francisco de Assis, no bairro Ságuaçu, uma paróquia muito tradicional, começa hoje. Então, das 6 da tarde até as 10 da noite, tem a noite do hambúrguer. Ô, delícia, quem quer se deliciar com hambúrguer, só ir até a festa junina da paróquia São Francisco de Assis. Ainda nesta sexta-feira, das 7 da noite até as 10, tem festa no pátio. Essa festa que funciona ali no pátio da igreja, que tem um espaço bem bom ali, vai ter várias barraquinhas, vendendo pipoca, paçoca, cachorro quente, enfim, todas aquelas comidas deliciosas de festa junina que a gente ama. E, claro, às 7 e meia da noite, tem a Missa Sertaneja. Nessa Missa Sertaneja, tem aquele casamento bem diferente. É um momento muito bem-humorado e muito divertido para quem acompanha os trabalhos lá da paróquia São Francisco de Assis. E tem mais programação que continua no domingo. Aliás, no domingo não, no sábado, perdão. No sábado tem mais programação. Das 2 da tarde até as 5, neste sábado, amanhã, tem show de prêmios, né? Quem gosta ali de tentar a sorte, das 3 da tarde até as 10 da noite. Tem essa festa no pátio que eu falei para vocês, que todas essas barracas vendendo vários produtos para quem for até o local. Às 7 da noite tem Santa Missa. Ô, coisa boa. E no sábado à noite, das 7 até as 10, tem churrasco. Churrasco, maionese e aquele churrasco de igreja. Quem que não gosta de churrasco de igreja, né, gente? Eu estou até salivando aqui, está vindo água na boca. Hum, só de imaginar aquele churrasco laçando. Que delícia! Fica essa dica de programação.